Música Uma mensagem de Deus por mais de luz chegou Ao ouvido de Maria o anjo lhe avisou O seu ventre Nazaré nosso pai abençoou Você foi a escolhida pelo nosso criador Para dar a luz ao mestre Que vai ser o salvador Música E a coro com a voz de Deus chegou o grandioso dia A cidade de Belém de Maria seguiu Ao seu lado foi José e a briga de Estrelaquinha O lindo cantar o galo cantou aquela maminha O ventre de Nazaré O fruto de Deus nascia Aprendendo com a vida E o Jesus cresceu Esparando a lei divina por todo o povo judeu Pela injustiça de alguns falsidade receber Aos pés do imperador o julgamento lhe deu Para salvar a humanidade Pregado na cruz morrer Guerra, fome, violência, terror, todos que enfrentaram Música A estrada na beira da vida Precisamos nos salvar No estudo da profecia Joelhos vão se dobrar Música Jesus informa de nuvem Que ele nos elegerá Para salvar todos da terra A cruz ele voltará Música